Vamos para Campo Grande? Vamos para Campo Grande com o Matheus Adriano e saber o que é destaque nesta segunda-feira. Bom dia, Matheus. Bom dia, Israel. Bom dia a toda a nossa audiência. A gente começa a semana falando de assunto policial, porque o número de estelionatos caiu em Mato Grosso do Sul nos últimos dois anos. Mas em contrapartida, os golpes virtuais aumentaram quase 10% em 2023, se comparado com o ano anterior. Esses dados foram divulgados no Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, que saiu aí no final da última semana. Esse documento se baseia em informações fornecidas pelas Secretarias de Segurança Pública Estaduais, pelas Polícias Civis, Militares e Federal, e também em outras fontes oficiais de segurança pública. Segundo o Anuário, foram registrados 13.647 estelionatos em 2022 aqui no Estado. E em 2023, o número diminuiu para 13.357, então é quase 300 casos a menos. Já no ambiente virtual, foram registrados 5.027 golpes em 2022, e os casos aumentaram para 5.414 no ano passado, uma alta então de quase 400 casos. O Gerson Bassov preparou uma reportagem sobre esse tema, que vai ao ar daqui a pouquinho no jornal CBN Campo Grande. Ele ouviu vítimas e especialistas no assunto para entender o motivo dessa alta nos casos. Eu já posso dar um spoiler aqui, que tem a ver aí com a pandemia da Covid-19, mas vale a pena conferir dessa reportagem. E a gente reforça sempre, todo cuidado é pouco no ambiente virtual. Sempre desconfie, principalmente daquelas promoções que são boas demais para ser verdade. Se o preço está muito abaixo do valor de mercado, é porque tem algo errado na Israel. Lembrando que a gente ainda não tem um canal específico para denúncias de crimes virtuais, então o caminho ainda é procurar a delegacia mais próxima. Pois é, Matheus, e o problema é que esses anúncios acabam mexendo com o emocional da pessoa, levando ela a ter aquela ganância de tirar proveito, e aí acaba caindo no golpe. Na semana passada aqui em Três Lagos, nós tivemos um caso onde uma mulher perdeu 7 mil reais para os estelionatários. Fica o alerta, principalmente nas redes sociais, quando você vê, como o próprio Matheus disse ali, quando a esmola é muita duvida, porque olha, pode cair um golpe. Ô Matheus, aproveitar aí a nossa conexão, meu amigo. 7 horas e 23 minutos, e o tempo aí na capital, como é que está neste momento? Agora está gostoso, agora está ameno, mas a gente segue aqui com uma amplitude térmica aí muito grande. O dia começou com 15 graus aqui na capital, agora já está 21, então agora está gostoso pela manhã, mas à tarde os termômetros podem chegar aos 34 graus, então ainda hoje vai ficar bem quente por aqui. Certo, Matheus, obrigado pela sua participação, uma ótima semana e bom trabalho para vocês aí da CBN Campo Grande. 7 horas e 23 minutos, eu vou para mais um intervalo e volto já.